30 gramas de fermento biológico fresco 1 copo de fubá 2 ovos inteiros 1 colher de erva doce 3 copos de farinha de trigo e 1 de fubá 5 colheres de açúcar cristal 50 ml de óleo 1 colher de sopa de sal e aqui eu tenho 300 ml de leite morno vou colocar o fermento aqui vou colocar o açúcar vai misturar e vai dissolver esse fermento aqui no açúcar já dissolvi o fermento no açúcar os outros ingredientes vou colocar o leite 50 ml de óleo os 2 ovos o sal vou colocar também a colher de sopa de erva doce a gente vai intercalando aqui ó um pouco de farinha de trigo um pouco de fubá vou colocar a massa aqui pra ela crescer e vou fechar e vou deixar essa massa aqui descansando desceu bastante pra ela pôr de calor aqui e aí a gente vai cortando a gente vai cortando as bolinhas pra modelar espéria ou você faz na mão mesmo com uma bolinha tá bom? eu gosto de fazer assim ó e de ir puxando ela aqui embaixo pra não tomar fazer três portinhos assim ó eu deixei até dobrar de tamanho ó eu vou levar no forno forno médio tá? 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 O que é isso?